DJ Lex, o Moral de Tabsuma Então vai, faz o passeio do maloca, vai, faz o passeio do maloca, tu mexe o ombro e o ombro desloca Calma, 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 chegou a hora das maloqueiras se solta, vai Se solta, se solta, se solta, se solta Lança do passeio que o boy da favela gosta Lança do passeio que o boy da favela gosta Se solta, se solta, se solta, se solta Lançando o passeio que o boy da favela gosta Lançando o passeio que o maloqueiro gosta Me tiram? Tá aí? É sucesso, é DJ Lex, a mídia do momento Eu tô lançando o passeio que é mais uma novidade Maloca vai fazer em todas as comunidades Maloca vai fazer em todas as comunidades Então vai, faz o passeio do maloca, vai, faz o passeio do maloca, vai, faz o passeio do maloca, tu mexe o ombro e o ombro desloca Calma, 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 chegou a hora das maloqueiras se solta, vai Se solta, se solta, se solta, se solta, se solta Lançando o passeio que o boy da favela gosta Lançando o passeio que o boy da favela gosta Se solta, se solta, se solta, se solta, se solta Lançando o passeio que o boy da favela gosta Lançando o passeio que o maloqueiro gosta Tum, 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 tum.